Abertura Bem vindos irmãos a esta aliança com Deus Aqui fala o pastor dos pastores O pastor mais quente do mundo O que então? O pastor alto astral Ex-porteiro de cabaré Ex-criança problema Ex-interno da fé bem Ex-traficante de drogas Ex-advogado do diabo Agora convertido pela fé Candidato ao reino dos céus Repitam comigo Deus é amor Deus é luz Deus salvará Irmãos Aqui nesta sala Se projetarão as mais profundas mudanças Na vida de cada um de vocês Sim Eu disse uma profunda mudança espiritual Na vida de cada um de vocês Esta aqui é uma tela de salvação Onde eu irei Tecer a felicidade A paz O amor É a fraternidade Shalom É quando você 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 E você Entender as verdades contidas nas minhas palavras A sua alma sucumbirá nas trevas Repitam comigo Alá seja louvado Alá seja louvado Alá é amor Alá meu bom Alá 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 seja louvado E então Atordoado pelo fogo do inferno Você me pergunta Meu pastor O que fazer para me redimir dos pecados E poder atender com a alma limpa A um chamado divino E o seu pastor Responde Entregue-se a fé E o senhor aí Sim O senhor aí que está fazendo ceninhas Usando brincos De brincoringa apertada Vem e me pergunta Meu amado pastorzinho Como eu Um homem de vícios e pecados Poderei me salvar das chamas ardentes de Satanás E eu respondo que você é um enviado de Deus E um enviado de Deus Sempre pode ser salvo E a rapariga aí De blusa furtacor Sem corpinho Sem anágua E quizás sem cinta-liga Vem e me pergunta Meu adorado, sensual Charmoso e cinematográfico pastor Poderia eu Uma mulher contra as regras Ser recebida de braços abertos pelo Onipotente? Poderia ou não poderia? E o seu sensual e cinematográfico pastor Responde Então quer dizer que a senhora quer ser recebida de braços abertos pelo Onipotente? Hein? Pois pode se entregar ao Onipotente O Onipotente ama você Repitam comigo E o casal lá da última fila Que não para de namorar Vem e me pergunta Nosso bom e compreensivo pastor Se a gente ficar namorando na sua missa A gente vai para o inferno E eu respondo A reta é a mais curta metragem entre a terra e o céu Portanto Entreguem-se à fé E gozem Repitam comigo Rajinichi é luz Rajinichi é amor Rajinichi salva Irmãos Vocês que se julgam pecadores Mirem-se na minha imagem E sigam o meu exemplo Já fiz a diabo Mora Estuprei Assaltei Participei de passeatas Comício pelas diretas Já Fui incendiário do inferno na torre Fiz cenas de ação Terror e suspense E no entanto estou salvo Convertido pela fé E livre das trevas Repitam comigo Ayatollah é luz Ayatollah é vida Salve a macrobiótica Acupuntura Viva Gandhi Buda Sei xonoie Karate Não sei o que É que tudo mais vai para o inferno Irmãos Antes de encerrar Cantemos juntos O hino da salvação É um É dois É um Dois Três Venha para o reino de Deus E deixe o diabo de fora Faça tudo o que Deus mandar Que o diabo se apavora Não cometa nenhum pecado E todo o mal estará acabado Faça festa em seu coração E não convide o diabo não Barrado no baile Oh oh Que o diabo se apavora É um Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti